Interminável e eterna história do goleiro Fábio. Agora, ao lado de Rogério Senni, o goleiro com mais partidas na história da Copa Libertadores. Ao lado do mito, batedor de faltas do tricolor paulista, o brasileiro que mais tem jogos na Copa Libertadores. E certamente se isolará nessa lista depois do próximo jogo do Flu, já que é titular absoluto, incontestável. Alcançou essa marca no jogo contra o River Plate no Maracanã. O jogo foi 5x1, mas Fábio é fundamental. No início da partida, pra assegurar a vitória sem sustos, com os bons chutes de fora da área dos argentinos. Asegurar uma marca absolutamente histórica com a camisa do Fluminense, que talvez ele nem imaginasse vestir. Aos 42 anos, depois de tanta história construída, pelo Cruzeiro, pra muitos o maior ídolo da história do clube mineiro. E foi com essa camisa que ele bateu o recorde desta noite tão histórica. Pra ele, pro Fluminense, que venceu pelo placar de 5x1.